No Instagram das camisas do Flamengo Tinha opção de autografado ou não Aí a pessoa que ganhou A gente perguntou, ah você quer autógrafo Não sei o que, a gente pode fazer o time Todo assinar, a pessoa falou, ah não, achei que era A camisa, achei que o autógrafo era do time De futebol, não vou querer autógrafo não Vou querer sem nada, ela pegou sem nada Mas aí você escolhe Boa tarde, franguinho BR, suave mano Vamos, vamos falar para os caras que No meu trabalho, o nome da empresa é PCC Ah cara, que que é isso? Você jogou, você jogou LOL Profissionalmente, né? Jogar LOL é chato Pra caramba, né? Você deve gostar, eu não sei se eu acho Jogar CS é chato pra caramba, Leninha Pode ser Pode ser? Eu não sei como o Lindinho joga, ele é horroroso E tá jogando até hoje E o LOL, ele incentiva você que é ruim parar de jogar Entendeu? Mas o CS CS não, você morre e você dá risada Fica Ah, morri Vai outro lá Você pega uma, né? O LOL Eu fiquei pá, porque quanto mais eu morria Mais eu morria Não Mais, você morre É, assim Você já tentou jogar, ah? A gente tem Quem foi, moleque? Bueno Que foi? Bueno Que foi, filha da puta? Bueno Caralho, que foi, moleque? Bueno Não Não O que é isso? O que é isso? VELHO! VELHO! VELHO, deixa eu clipar isso aqui, deixa eu clipar, deixa eu clipar... Não existe isso, tá entendendo que o ato, o ato de você bombar, tem que existir o ato. Não é assim, tô transando por telefone, você tá no telefone, você não tá transando. Tá no telefone, pode estar no telefone falando merda, pá, não sei o que, pode, só que você não tá transando. PORRA! Tá no telefone, cara. Como, como? Cês tão entendendo? O ato, ele, o sexo é o ato, então cê não tá transando online. Eu não consigo esticar a canção só pra um lado. Desce dessa porra. Por que, por que? Desce, sua interesseira, desce que eu tô mandando. Por que, por que eu não fiz nada? Desce logo, porra, eu tô mandando, cê só me quer por causa da moto. Mas eu não posso descer, eu não quero descer, eu te amo. Ô, ô, sua desgraça, sua piranha, cê desce que eu tô me mandando, você é interesseira, cê tá comigo por causa da moto. Joguei ela. Sabe, pitoco? Sabe, salsicha? É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.